Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. TCE emite parecer prévio contrário à aprovação das contas de governo da Prefeitura de Planalto da Serra. Pleno responde à Câmara de Cuiabá sobre dúvida de RPBS. TCE julga processos envolvendo o consórcio intermunicipal, Prefeitura de Nova Maringá e a CINFRA. Os detalhes agora no TCE Notícias. Com irregularidade classificada como gravíssima, as contas anuais de governo da Prefeitura de Planalto da Serra, exercício 2016, receberam do Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso parecer prévio contrário à aprovação. O processo teve como relatora a conselheira interina Jaqueline Jacobsen. A decisão foi anunciada em sessão ordinária desta terça-feira. Confira. Conforme o relatório técnico preliminar de auditoria do TCE, a Prefeitura de Planalto da Serra deveria ter repassado no máximo 7% da receita anual ao poder legislativo do município, como determina a Constituição Federal. Mas foram repassados 7,19%. Desta forma, foi constatado que o limite máximo previsto para o repasse totaliza R$ 641.844,00, e não R$ 660.000,00, superando em 0,19% o limite permitido. Na defesa em plenário, a prefeita do município, Angelina Benedita Pereira, alegou que não usou de má fé ao repassar os recursos acima do permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal à Câmara de Vereadores. Justificou ainda que se afastou do cargo por conta do processo eleitoral à época, não sendo comunicada pelos servidores do Executivo que deveria ter apresentado a defesa ao órgão de controle. O Ministério Público de Contas pontuou que é de competência da gestora o cumprimento legal do repasse ao legislativo e ainda destacou que a prefeita é reincidente na grave irregularidade, tendo repassado à Câmara valores em montante inferior ao consignado pela lei orçamentária no exercício de 2015. Neste mesmo entendimento, a conselheira interina, a relatora do processo, Jaqueline Jacobsi, entendeu que a Constituição é clara com relação aos repasses determinados na LOA. No caso concreto, a Constituição Federal, no artigo 29A, é muito clara quanto ao limite máximo do repasse ao legislativo. E este Tribunal de Contas também tem uma resolução de consulta que esclarece ainda mais esse dispositivo da Carta Magna e ele explica que o Poder Executivo não pode repassar ao Poder Legislativo o valor menor que o fixado na LOA. Ressalvado se esse valor ultrapassar o limite constitucional, que foi o caso, né? Porque o valor fixado na LOA foi maior do que o limite de 7% permitido pela Constituição Federal. Acompanhando a equipe técnica e o parecer do Ministério Público de Contas, a relatora emitiu voto pelo parecer contrário às contas de governo da Prefeitura de Planalto da Serra. Da análise geral das presentes contas, considerando o descumprimento do limite legal de repasse ao Poder Legislativo, acolho o citado parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Planalto da Serra, exercício 2016, sob a responsabilidade da senhora Angelina Benedita Pereira, com as recomendações que constam na íntegra do voto. Na discussão do processo, o conselheiro interino Moisés Maciel sugeriu que a Câmara de Vereadores devolva o repasse a mais destinado pelo Executivo. O Pleno, então, determinou que a cópia deste processo fosse encaminhada ao relator das contas de 2016 da Câmara Municipal de Planalto da Serra para que faça a determinação. O Tribunal de Contas de Mato Grosso respondeu a uma consulta formulada pela Câmara de Cuiabá. O questionamento era sobre o regime próprio de previdência social. Veja os detalhes. Buscando esclarecer as dúvidas, o presidente da Câmara de Cuiabá, Justino Malheiros, indagou o Tribunal de Contas de Mato Grosso sobre ser dispensado as parcelas de aportes financeiros correspondentes ao custeio do regime próprio de previdência social dos servidores do Poder Legislativo Municipal. O gestor perguntou se o Poder Executivo pode repassar ao Poder Legislativo os valores em cotas extras que não serão computados nos limites constitucionais e legais. A discussão acerca da existência ou não do dever do Poder Executivo Municipal promover a cobertura de insuficiência financeira do RPPS na segregação de massa à Câmara Municipal deve passar pela análise do artigo 1º do artigo 2 da Lei nº 9.717, que estipula a serem os entes federados responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio decorrente do pagamento de benefícios previdenciários. Desse modo, tal qual o entendimento consignado pelos pareceres técnicos e ministerial que entende que os aportes ao plano financeiro da segregação de massa dos segurados dos RPPS constituem-se recursos legalmente destinados a suprir insuficiência de caixa para o pagamento de benefícios previdenciários a inativos e pensionistas vinculados ao regime. O conselheiro relator ainda respondeu ao presidente da Câmara que as transferências financeiras recebidas pelas Câmaras Municipais para suportar aportes ao plano financeiro da segregação de massa não são consideradas para fins de verificação do limite de gastos totais. A realização de aportes financeiros ao RPPS não são computados para fins de apuração do limite da folha de pagamento fixada no parágrafo 1º do 29A da Constituição da República Federativa do Brasil. O voto por fim pela atualização da consolidação de entendimentos para fazer constar o verbete da decisão colegiada nos termos acima exarados. É o voto resumido. Conselheiros interinos apreciam representação interna, pedido de rescisão e recurso. Confira o resultado desses julgamentos. A representação de natureza interna foi aberta com o objetivo de apurar o suposto descumprimento por parte do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável Portal da Amazônia de determinações contidas em dois acórdãos de 2015. Segundo o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, analisando os relatórios técnicos e os informes alimentados no sistema Aplique, não foi possível confirmar o alegado descumprimento das decisões do TCE. Voto no sentido de preliminarmente não acolher a arguição do parquê de conta para decretar a revelia do representado, uma vez que essa providência já havia sido adotada por mim como relator. E no mérito julgar improcedente a representação de natureza interna em desfavor do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável Portal da Amazônia sob a responsabilidade do senhor Raimundo Zanon, conforme exposto na íntegra do voto. Outro processo também julgado improcedente foi um pedido de rescisão sob relatoria do conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha. Esse pedido de rescisão foi interposto pelo prefeito de Nova Maringá, João Braga Neto, buscando alterar o julgamento de uma representação interna que o condenou a restituir os cofres públicos em quase 10 mil reais e o multou em 11 UPFs. Já outro processo tratou de recursos ordinários interpostos pelo engenheiro fiscal de obra, Fernando Alberto Barbosa Miller e pela EBC, Empresa Brasileira Construções Limitada, no intuito de reverter o julgamento de uma representação interna que resultou na condenação de restituição solidária aos cofres públicos e aplicação de multa em razão de irregularidades em uma obra executada na rodovia MT-060. Esses recursos foram julgados parcialmente procedentes. No mérito, prover parcialmente o recurso ordinário interposto pela EBC, Empresa Brasileira de Construção Limitada, a fim de reformar o Acordo 437-2016, exclusivamente para reduzir o valor da condenação solidária do senhor Darcibel Silva Ramos e da EBC Limitada, e em prover o recurso ordinário interposto pelo senhor Fernando Alberto Barbosa Miller, mantendo inalterados os demais termos do Acordo 437-2016. Está marcada para esta quarta-feira a sessão ordinária da Segunda Câmara de Julgamento. A sessão poderá ser acompanhada pela página do TCE na internet a partir das 10 horas da manhã. A sessão da Segunda Câmara será presidida pela conselheira interina, Jaqueline Jacobsen. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal, no endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão. TCE Notícias E aí